Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que esteja tudo bem. E hoje, como vocês viram no título, eu vou fazer um ASMR pra vocês sentirem muitos, muitos, muitos arrepios com eco. Então eu trouxe triggers invalíveis, tipo esponjinha, eu trouxe também conta-gotas, trouxe madeirinha pra gente fazer tapping, e eu trouxe um gatilho surpresa, que são as colheres de plástico que está bombando, inclusive no TikTok, então eu resolvi trazer pra cá, e com eco, que eu acho que vocês vão gostar. E além disso, eu trouxe pincel na tela, como somos de boca, que é invalível, invalível, não tem como não sentir arrepios com isso. Então já aproveita deixando o seu like, 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 se inscrever no canal se você não é novo ainda. Seja muito bem-vindo, mas se você já é daqui, bem-vindo de volta. E pra quem ainda não me segue no Instagram, você está perdendo seu tempo, sabe por quê? Estamos quase, 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 quase batendo 30 mil. Isso mesmo, quase batendo 30 mil lá no Instagram. Eu posto ASMR lá, posto a minha rotina, posto vídeos e fotos biscoitando também às vezes, ok? Ok? Posso biscoitar? Então vamos começar logo com o vídeo, vamos começar, vamos começar, vamos começar antes da gente começar. Eu queria lembrar você que a gente também está presente no Spotify. Então se você tem Spotify e gosta de escutar o seu ASMR com a tela bloqueada, vai lá no Spotify. Spotify, 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 Spotify. Então vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vamos começar. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? E esse foi o nosso SMEI de hoje. Eu espero que você tenha gostado de verdade. Muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado comigo essa experiência. Eu queria lembrar vocês de deixar o seu like, de se inscrever, ativar o sininho. Porque toda terça, quinta e domingo tem vídeo novo. E ainda, a melhor parte é que se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais. Eu tenho Instagram, como eu já disse no começo do vídeo. ArrobaBelaBarbi. Eu tenho o Twitch, que eu faço live de segunda a quinta. ArrobaBelaBarbi. Tem o TikTok e Kawai, que eu posto vídeo de SMEI curto. ArrobaBelaBarbi. E estamos no Twitter também. ArrobaBelaBarbi. E mais uma vez lembrando, se você ainda não sabia, estamos em versão podcast também no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Se você quiser pra ouvir o seu SMEI enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto joga, enquanto viaja, enquanto cozinha, enquanto você faz qualquer coisa. Ou até com o celular bloqueado, você consegue. Então, vai lá. Todos os links estão na descrição. E beijinhos, 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 beijinhos. Até o próximo ASMR. E aí